Olá pessoal, me chamo Breno Vou estar mostrando aqui uma nova música minha que se chama Crei Obedecer E quero dedicar essa música aqui para toda a família Amarante Em especial Camila, Adriana e Carolina Amarante Que Deus abençoe a todos vocês Que vocês possam sentir essa música linda Vamos lá Se tenta me afastar do teu olhar Quem me viu chorar As noites escuras Me fazem te buscar Mas a tua luz É o que me ergue e me conduz Quero te agradar E te adorar, Jesus Um milagre vai viver Em sua vida basta crer E o possível Torna-se real Mas a tua luz É o que me ergue e me conduz Quero te agradar E te adorar, Jesus E te adorar, Jesus Torna-se real Torna-se real Sonho torna-se real Para todos aqueles que creem na palavra do Senhor Isso aí, galera E te adorar, gente É o que eu acudico